Um abraço aí pra toda a equipe do restaurante Savá, a Bia, Coelho, a Bel e toda a sua equipe de trabalho, a Vaninha, né? E aqui ao meu lado, o Marlon Henrique, ele que é cantor e compositor, juvenil e já está com essa força toda e trazendo aqui a sua mensagem artística no momento musical. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, terça. Boa tarde, telespectadores do programa Arte e Opinião. Tudo bem? Estamos aí trabalhando nas rádios com a música Você e Eu. E aliás, você gravou essa música e já está estourando nas paradas. Sim, está tocando bastante já nas rádios, né? Estamos vindo com um projeto de um CD que acredito que no junho ou julho está saindo já pra galera poder curtir. Ai, que ótimo. E você tem assim uma história musical relacionada à sua família, alguém que toque, que seja artista? Olha, na minha família não tem muita gente que toca, não. Eu ali sou o que começou, né? Meu irmão às vezes pega o violão também, mas não. E há muito tempo que você se dedica? Eu mexo com o violão, eu toco o violão há três anos, pra falar a verdade. Mas no ramo de cantar, eu estou há um ano. Ah, tá aí. Então resolveu cantar e agora essa é a sua praia. É, isso. Então mostre pra nós a sua música que está estourando nas paradas, né? É essa que está tocando. Isso, essa sim. Você e Eu. Dá pra tocar ao vivo? Dá. Vamos embora. Então vamos ao vivo, que ele ao vivo e em cores. Olho pro céu e vejo estrelas a brilhar São sinais dos astros querendo me falar Como a luz no fim do túnel Indicando a saída Feito flecha que um cupido Acertou em minha vida E você apareceu Um sonho lindo ou um anjo meu Agora eu já me toquei e quero te amar Nos seus beijos, nos seus braços, quero me entregar Eu só sei que no meu peito um amor forte nasceu No livro da minha vida, só dá você e eu Agora eu já me toquei e quero te amar Nos seus beijos, nos seus braços, quero me entregar Eu só sei que no meu peito um amor forte nasceu No livro da minha vida, só dá você e eu Eu só dá você e eu Legal e sua composição Isso, de minha autoria E quando você compôs, você estava pensando necessariamente numa garota? Vamos dizer que sim, né? A gente sempre tem aquela inspiração, né? Aí vem, aí foi você e eu, né? Na verdade, um título chamado de você e eu Bom, então pode desligar o celular que ele está tocando Ao vivo é assim, gente Se eu ligar do celular, pode desligar Na verdade, está no silencioso e está saindo o som, né? Pois é, olha bem Eu acho que o celular gostou da sua música É Ou alguém que ligou para ele, né? Isso Ok, agora você tem outras composições também? Tenho, sim Tenho dez composições que são minhas, né? Que inclusive vão sair no CD Certo São todas de minha autoria Então, beleza E a gente deseja muito sucesso para você Conte conosco, com o Arte Opinião E as rádios aí que toquem a música Porque eu achei muito interessante Gostei da sua composição É, toca bastante mesmo nas rádios, né? Uma composição minha Estive na chegada do Papai Noel Que aconteceu no 4 de dezembro, né? Do ano passado Estive lá também Pois é, e cantou lá para aquela galera Cantou lá para aquela galera toda Uma festa muito bonita Uma estrutura Mesmo com chuva, o povo compareceu, né? Que coisa boa Isso, foi muito bom, sim O que é a magia do Natal É, é verdade É verdade Então, Marlon Muito sucesso para você Viu? E apareça E quando for lançar o CD Venha fazer o lançamento aqui Com certeza Vai estar aqui em primeira mão Para todo mundo ver É E agora eu vou mostrar para vocês Uma sugestão também Para você passar o seu carnaval Se é que ainda tem vaga Eu estou falando do Tijota Hotel Fazenda Que fica pertíssimo de Ipatinga Perto de Baladares, claro E agora eu vou mostrar o que é um podcast